Pessoal, tudo bem com vocês? Sextou? Sextou é o que? Dia de tomar uma! Vamos ao refrigerante! Você que toma refrigerante, você gosta de tomar uma cervejinha, pessoal! Então eu vim aqui pra mostrar pra vocês a melhor adega da Zona Sul de São Paulo, que é a Adega Enzo, moleque! Olha só, pessoal! Adega Enzo vai gostar que agora eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês! E aí, tudo bem, meu querido? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, a qualidade e a variedade de produto aqui! Pessoal, vamos falar de Adega! Aquela adega que acredita em você, que cuida do seu bairro, que mostra pra você que é capaz! Pessoal, a gente todo dia cresce pra mostrar pra vocês que você é importante pra gente! Então eu vou invadir aqui pra mostrar pra vocês! Já tô vendo aqui, pessoal, cheio de amistel aqui pra vocês aqui! Olha que bacana! Também temos refrigerante! E sabe o que é da hora? Ó, já invadi aqui, nem pedi nada pra ninguém! Pessoal, olha que bacana! Olha o tamanho, pessoal, desse freezer aqui! Tá vendo aqui, ó, que da hora! Bem legal! Isso aqui é uma câmera, pessoal! Bem legal! Já tem aqui o cara atendendo aqui, ó, pessoal! Várias ligações! Então já perde a sua, que é sexta-feira hoje! Já perde a sua! Sextou! Dia de Enzo! E sabe o que é bacana? Ó o tanto de... Ó, é de boot da Asa! Pessoal, sabe o que é bacana aqui? Você não precisa de desopor hoje! Hoje é sexta-feira! Quer comprar a sua, pode pedir, não precisa de desopor! Porque nós temos uma sacolinha! Olha só, pessoal! A sacolinha que já vai com o gelo e com a Heilek pra vocês! Isso aqui já é vídeo! Já roubei isso aqui, ó! Pessoal, essa aqui é a Heilek e já vai com a sacolinha! Você pode tomar de boa com a sua esposa aí no carro! Ou tomar na rua com a sua amantezão, tá, pessoal? Mas, ó, deixa eu falar pra vocês! Hoje é até que hora, meu parceiro? Até que hora? Até as duas! Até as duas da manhã, se vai precisar ligar, você entra em qualquer jogadora! Pessoal, então pediu! Pediu hoje, esquece o resto! Hoje é Enzo, tá, pessoal? Se você não vir, só você não vai! Porque a Enzo, você não precisa nem desopor! E, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó! E, ó, aqui o gelo não acaba, não! Lá os caras acabam, não acaba a sacolinha? Aqui não, tem aqui, ó, a máquina! Essa Enzo tá demais, hein, moleque! Então vem pra cá! Brota o batida, pessoal! Se você não vir, só você não vai! Pensou em tomar uma? Pensou em beber? Pensou em se divertir? Pensou em, pessoal, adega Enzo! E aí, ó! E aí, ó!